Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. Hora da fofoca no RK Bahia. Olha só a informação. Treinador do Bahia faz pronunciamento após rumores de ter duas esposas. Matéria do B News pra você. Vamos conferir detalhes dessa informação neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Seu Paiva, seu Renato Paiva, que eu considerava um homem sério. Que negócio é esse? Treinador do Bahia faz pronunciamento após rumores de ter duas esposas. Vamos ver a notícia, olha aqui. O técnico do Bahia, Renato Paiva, teve seu nome envolvido em uma polêmica que gerou um certo burburinho nas redes sociais ontem. Os torcedores do esquadrão descobriram através do Twitter que o português estaria se envolvendo com duas mulheres ao mesmo tempo. Que situação, hein? Uma seria sua esposa e a outra sua amante. Meu Deus. No entanto, ao que tudo indica, tudo não passa de um mal entendido. O treinador se pronunciou sobre o caso, afirmando que um relacionamento só existe quando as duas pessoas querem. Deixando a entender que, na verdade, sua suposta mulher não passa de uma ex-esposa que não aceitou o término do relacionamento. Uma relação só é uma relação quando as duas pessoas querem. Se uma não quer, por mais que a outra diga, escreva e publique coisas nas redes sociais, isso não faz um relacionamento amoroso. Num relacionamento amoroso, verdadeiro, genuíno, diz isso que tens que dizer à pessoa que amas, de forma pessoal e não publicamente, para fazer marketing, afirmou o treinador. Meu Deus do céu. Renato Paiva ainda disse que, hoje em dia, as redes sociais permitem julgamentos públicos. Só porque alguém diz ou escreve algo, seja provado, comprovado ou não. O que interessa, hoje em dia, é culpar, acusar, insultar e fazer juízos de valor. Não voltarei a falar deste tema publicamente, o qual já está a ser tratado de forma judicial com meus advogados. A ex-esposa de Paiva publicou que estava orgulhosa do treinador após o Esporte Clube Bahia conquistar o título do Campeonato Baiano de Futebol no domingo. Mas a situação ficou confusa após outra mulher, que até então todos acreditavam ser uma amante, também publicar uma homenagem ao técnico. Vamos falar de coisa séria agora? Dois reforços podem estrear pelo Bahia na Copa do Brasil. Zagueiro e atacante estão regularizados e podem atuar contra o Volta Redonda. Zagueiro Vitor Hugo e o atacante Ademir tiveram seus nomes publicados no BID e já estão devidamente registrados como jogadores do Bahia. Com isso, a dupla está apta a estrear oficialmente com a camisa tricolor, já a partir da próxima partida da temporada contra o Volta Redonda. Ademir chegou do Atlético Mineiro, que entra na Copa do Brasil a partir dessa fase, por ser um dos clubes brasileiros na Taça Libertadores. Sendo assim, o Fumacinha poderá jogar normalmente com a camisa tricolor no torneio de mata-mata. Resta saber em lugar de quem ele vai entrar. Sai o Biel? Sai o Everaldo? Por ter vindo do futebol europeu, Vitor Hugo também não possui nenhuma restrição quanto à sua presença na Copa do Brasil deste ano. Dos três reforços anunciados pelo Bahia recentemente, Tassiano é o único que não poderá jogar na Copa do Brasil por já ter defendido o Grêmio na competição. Bahia vai enfrentar o Volta Redonda na terça-feira, dia 11, no Rio de Janeiro, pela ida da terceira fase. Terceiro destaque do Bahia, Série A, CBF publica a tabela das dez primeiras rodadas do Bahia. Esquadrão tem jogos marcados para tardes de sábado e domingo em casa. Agora sim, o Bahia já tem data, já tem hora marcada para o seu retorno à elite do futebol brasileiro. A CBF anunciou a tabela das dez primeiras rodadas da Série A do Brasileirão. A estreia tricolor será no sábado da próxima semana, dia 15, e não é nesse sábado, é no outro sábado, dia 15 à noite, em Bragança Paulista. Já o reencontro da nação tricolor com o Esquadrão após a final do Baiano está marcado para uma segunda-feira, dia 24, daqui a duas semanas, contra o Botafogo. Um destaque para a tabela é que, diferentemente dos últimos anos, o Bahia tem a maioria dos jogos marcados para tardes de sábado ou de domingo em horários de 16 horas, inclusive contra o Flamengo na Fonte Nova. Vamos conferir, então, a tabela dos dez primeiros jogos do Bahia no Brasileirão. Primeira rodada, dia 15, 18 e 30, Bragantino e Bahia no Dabi Abixedi. Segunda rodada, dia 24 de abril, 20 horas, Bahia e Botafogo na Fonte Nova. Terceira rodada, dia 1º de maio, 20 horas, Vasco e Bahia, São Januário. Quarta rodada, 7 de maio, 16 horas, Bahia e Curitiba Arena Fonte Nova. Quinta rodada, dia 10 de maio, 19 horas, Santos e Bahia na Vila Belmiro. Sexta rodada, dia 13 de maio, 16 horas, Bahia e Flamengo na Arena Fonte Nova. Sétima rodada, 20 de maio, 16 horas, Bahia e Goiás na Arena Fonte Nova. Oitava rodada, 28 de maio, 16 horas, Internacional e Bahia no Beira Rio. Nona rodada, 3 de junho, 16 horas, Fortaleza e Bahia no Castelão. E décima rodada, 10 de junho, 21 horas, Bahia e Cruzeiro na Arena Fonte Nova. Dia 28 de maio, dia do meu aniversário. Vou estar no Beira Rio assistindo Bahia e Internacional, se Deus quiser. Mais um assunto polêmico, interesse do esporte. Meias querem continuar no Bahia em 2023. Atletas seriam alvos do técnico do esporte em negociação envolvendo Luciano Juba. Bahia está tentando negociar com o esporte a vinda de forma antecipada do meio atacante Juba, já nessa janela de transferências, mas tem esbarrado em dificuldades impostas pelo clube pernambucano. Com pré-contrato assinado, o Bahia teria o aval da CBF para inscrever o jogador em setembro, mas o objetivo é de tê-lo já no início da Série A. Para isso, enviou uma oferta financeira no valor de R$ 1,5 milhão e não descarta colocar atletas à disposição para empréstimo. Nos últimos dias, surgiu a informação de que Daniel e Mugni seriam nomes desejados pelo técnico Enderson Moreira do esporte em uma possível troca por Juba. O Enderson Moreira que treinou o Bahia no ano passado conhece muito bem esses dois jogadores e gosta dos dois meias do Bahia. Em entrevista após o título, os dois jogadores negaram que há negociação entre eles e afirmam que desejam seguir no Bahia. Estou ouvindo por vocês, palavras do Mugni, estou ouvindo por vocês, meu empresário não me falou nada, eu estou à disposição do Bahia, quero o melhor para o Bahia. Se você me perguntar, eu sou muito feliz aqui, muito, muito e muito. Quem vai tomar a decisão é eles e tomara que seja para eu ficar. Sinceramente, eu quero ajudar muito nessa Série A, disse o argentino Lucas Mugni. E o Daniel falou o seguinte, até me surpreendi quando vi isso, não sei de nada sobre isso, é óbvio que eu quero ficar aqui no Bahia, gosto muito e me sinto em casa aqui na cidade onde tenho muitos amigos. Estou muito feliz aqui, sim, e espero, quem sabe, ficar muito mais anos conquistando os títulos aqui no Bahia. Mugni iniciou o ano como titular, mas perdeu espaço após a chegada de reforços para o elenco como Cauli e Iago Felipe. Com a vinda de Tassiano, seu espaço deve se reduzir ainda mais. Já Daniel vive a mesma situação, mas recuperou o lugar na equipe na reta final do Bahia não, após a mudança no esquema tático e trabalha para manter sua titularidade apesar dos reforços. E o Volta Redonda perde artilheiro para enfrentar o Bahia na Copa do Brasil. Após vencer Jacuipense por 3x0 na Arena Fonte Nova e conquistar o seu 50º título baiano, o Esporte Clube Bahia volta ao seu foco para a terceira fase da Copa do Brasil, onde enfrenta o Volta Redonda. O primeiro jogo será no dia 11 de abril, uma terça-feira às 16h30, no estádio Raulindo Oliveira, no Rio de Janeiro. E o segundo, no dia 27 de abril, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Para chegar até aqui, o esquadrão passou para o Jacuipense e Camboriú. Atravessando uma boa fase na temporada, chegando na semifinal do Campeonato Carioca, o Volta Redonda não terá, diante do Bahia, o seu principal jogador nessa temporada, que é o atacante Lele, que foi negociado com o Fluminense. E já se apresentou ao time carioca, time do Fernando Diniz, visando a disputa da Série A. Esse ano ele marcou 14 gols em 15 jogos. Por outro lado, o clube acertou as permanências dos laterais, o Erington Silva e Ricardo Senna, além da contratação do Meia Marcelo. Está aí as informações do Bahia, as últimas do Bahia aqui no canal, é que a Bahia, para você, agradecendo demais a sua audiência. Se gostou do vídeo, dá joinha sempre, joinha sempre. Deixe o seu comentário que eu quero saber a sua opinião e compartilhe este vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.